Cleo parece com rosto irreconhecível e reclama de críticas ao seu corpo. Fiz muita terapia. Cleo sempre abusou da sensualidade e virou alvo dos aters ao engordar. Com o ganho de peso, a atriz revelou que teve que encarar a terapia para lidar com as críticas. Goiás News Notícias. Sem mais delongas, vamos para a notícia. Cleo sempre foi uma das mulheres mais sexy do Brasil. Confiante com sua aparência, a atriz sempre abusou da sensualidade, seja em seus trabalhos ou na vida pessoal. Agora, Cleo teve mudanças na aparência, como o ganho de peso. Com isso, ela virou alvo de críticas. Prestigiando o lançamento da primeira loja da Grifical Mine em São Paulo. Cleo bateu um papo com jornalistas e disse que já teve problemas com as críticas. Mas agora já está lidando melhor com os comentários negativos. Eu tinha muito problema. Eu ganhava peso e não saía de casa. Hoje eu mudei porque fiz muita terapia e a maturidade, contou. Quando os seguidores notaram a mudança na aparência, logo apontaram que ela teria feito harmonização facial. Negada por Cleo. Eu já fiz alguns procedimentos estéticos, mas não harmonização facial. Se eu tivesse feito eu não teria problema nenhum em falar. Acho maravilhoso. Mas não tem vontade de fazer Goiás News Notícias. Deixando todos vocês bem informados. Curta também nosso canal no YouTube. Para nós sempre está produzindo novos conteúdos. Sensação entre os famosos. Cleo evitou a harmonização facial, mas apostou em procedimento no nariz. Só fiz plástica no nariz e olheiras. Assumiu. Muito apegada a família, Cleo homenageou a mãe, Gloria Pires, no aniversário da atriz. Nas redes sociais, ela relembrou uma declaração feita anteriormente e comoveu boas palavras. Em um dos stories, ela se declarou para mãe. Só se existir um déficit que conecta almas e pensamentos você poderia saber o quanto você me ensina e o quanto eu sou grata por tudo o que você pode fazer por mim, disse. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.